Alô pessoal, na classe de Cristo. Hoje então vou compartilhar algumas perguntas ali que tinham me feito sobre esse violão aqui. Teve bastante perguntas sobre o violão da Quatt. E eu vou comparar ele com então o QS2 e o QS3, tá? Esses violões aqui já estão saindo de linha, tá? Hoje eu até olhei no site do fornecedor, né? Da importadora. Esse aqui não tem mais, ele foi substituído, então hoje a marca trabalha com a tonante, né? Então o tonante agora é feito na China. Então esse eu fiz inclusive um vídeo aqui com review desse daqui, comparando com o Giannini, né? Então tá no canal ali na playlist de violões. Quatt vezes Giannini Start, tá? Vou mostrar o som então pra comparar com o elétrico ali. O elétrico hoje eu achei ainda nessa cor aqui o QS3, tá? Talvez seja um último fim da linha, vamos dizer assim. Eu vou botar aqui o próximo aqui porque fica melhor pra você poder enxergar, né? Então o violão também vai captar melhor o som, né? Então eu já fiz o review desse violão aqui. Esse aqui, inclusive, essa linha aqui eu vi que ele veio com um cavalete de plástico. O outro não era. Por ser um violão de nylon até não vai ter grandes problemas. A tensão é bem menor, né? Mas o primeiro que eu tive que alinhar é o traste. Então foi uma linha que talvez não veio tão 100%. Você comprar pela internet corre esse risco, tá? Vamos comparar os dois ali só o som. O pessoal perguntou se ia ter diferença. Às vezes vale a pena você pagar um pouco mais e pegar o elétrico, né? Porque a diferença às vezes não é tão grande assim. Vou fazer os acordes abertos aqui, ó. E tem uma boa sonoridade, ó. Vamos ver aqui o agudo. Você pode ver mais sobre ele ali no review. Vou colocar ele aqui, que eu fiz, né? Fiz esse daqui também só dele, tá? Esse aqui já é o cavalete de madeira. Eu vou fazer um vídeo comparando com ele com o Janine Start, tá? Esse aqui é aquela pré que não tem, né? O afinador, mas é bem legal. Gosto bastante dessa pré. Deixa eu botar um pouquinho mais aqui pra pegar o braço. E um violão também, agora eu tava olhando com o Janine ali, ele é bem... Vai mudar a parte elétrica. É um ó. Esses violões são todos feitos em bass wood, que é uma madeira bem popular, tá? Então vários violões tem com essa madeira. Bem confortável de tocar, tá? Esse veio nessa cor aqui. Ele tem a cor daquele outro ali, mais um puxado marrom, né? E tem no preto também. Esse aqui, no caso, veio só um traste ali que eu tive que dar uma regulada. No mais, assim, apertar o tensor. Eles são bem macios de tocar pelo custo-benefício. Comprando pela internet, você vai ter esse risco, né? Eu tenho um review dele aqui no canal, um review bem curtinho. Aí, se você às vezes vai pesquisar ou ver sobre esse, vale a pena você dar uma olhadinha. Olha a diferença desse aqui pra lá. Muda o som, né? Um pouco, né? Esse aqui é porque o corpo dele é um pouquinho mais... Pouca coisa, um pouquinho mais largo. E não tem o cutaway. Então você pode influenciar um pouquinho. Vou terminar com esse daqui. Depois vou fazer um outro vídeo ali, mostrando, comparando esse aqui com o Janine Start, né? Pouca diferença, né? Eu gostei, na parte acústica, gostei mais do som daquele ali. Só que esse aqui você vai ter que ter vantagem elétrico, né? A saídinha P10. E essa pré funciona bem legal, assim. Ela funciona bem. Então, aí, se eu pude tirar, te ajudar em alguma dúvida aí, dê um like aí. Se quiser, se inscreva no canal. Valeu, Deus abençoe grandemente. Até uma próxima.